Ilustração, para mim, é como construir um edifício e todos os andares ter janela. Quando você prega sem ilustrar, você está pregando, construindo um edifício sem janela. É você pregar sobre sonhos. É você pregar sobre a vida de José. É você pregar sobre os sonhos de José. É você não dar nenhuma ilustração para reter mais informações sobre aquilo que você está falando na sua pregação.